Olá, meus amores! É com muito carinho que eu estou aqui hoje, no paraíso da Rosinha, um lugar onde você encontra paz, encontra muito amor. Quero mostrar pra você como está o nosso paraíso hoje. Vem comigo! Olha aí, meus amores, como está hoje o nosso paraíso da Rosinha, o nosso humilde jardim. Aqui é um cantinho, homenageando o povo do sertão, aos sertanejos. Olha aí, olha que flor linda, que rosa do deserto, florida, belíssima. Olha aí, gente, isso aqui se adere a amor, carinho e muito cuidado. E um fertilizante muito bom, que é o nosso fertilizante do pó do café. Olha aí, aqui é uma vermelha da Ponta Negra, olha como ela está linda. Então, já estão todas começando a florir. Veja só esta amarela, como está bela, mas é bela mesmo. Olha aí, linda, né? Olha aí, já estão todas florindo. Olha como está o nosso jardim, nesse amanhecer de dia maravilhoso. Só temos que agradecermos a Deus pela dádiva de estarmos aqui apreciando essa paisagem linda, que aqui é uma bênção de Deus, né, na minha vida. Levei 16 anos para construir esse pequeno paraíso, onde hoje é o meu refúgio, onde eu gosto de meditar, de estar aqui, cuidar da natureza, que eu amo cuidar de plantas, não só de rosa do deserto, como de todas as plantas, né? Eu amo todas as plantas, olha o croto, eu sou apaixonada por croto. Olha, gente, o colorido desse croto, olha o amarelão com verde aí, belíssimo. Olha aí, como estão lindos. Vou mostrar para vocês minhas babosas, né, como estão belíssimas. Vocês sabiam, gente, que a babosa, ela tanto é bom para a pele, como para o cabelo, como para a nossa saúde. Agora só tem um porém, babosa tem toxina, se eu não me engano o nome é aloína, e a gente tem que fazer a retirada das toxinas da babosa, para não causar problemas de saúde, que é um veneno. As toxinas são um veneno, então ele pode prejudicar tanto o couro cabeludo como a pele. Se caso você tiver vontade de aprender como eliminar a toxina da sua babosa, para você usar, né, tanto na parte da beleza cosmética, como na parte, né, da saúde, que é muito importante. Eu ensino para você, é só você deixar aí no comentário que você quer aprender a eliminar a toxina da sua babosa. Eu ensino bem direitinho. Gente, eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de estudar fitoterapia, gosto de fazer remédios caseiros, faço muito remédio aqui caseiro para as pessoas da minha comunidade, e eu gosto muito de fazer isso, é um trabalho voluntário, que eu amo fazer demais, que a melhor coisa do mundo é a gente servir, né, aquele que não nasceu para servir, ele não serve para viver. Então, aqui é tipo uma beira de rio, né, um tanque, simbolizando a beira de rio do sertão. Para quem não sabe, eu sou do sertão mesmo, do pé de serra, eu sou da cidade de Viçosa, Ceará, do interior, né, da cidade não, sou do interior de Viçosa, Ceará. Então, eu amo o sertão, amo coisas simples, amo coisas humildes, né, são as coisas mais simples onde Deus está. Olha aí que rosa linda. Olha a quantidade de rosa do deserto, gente. Daqui uns dias eu vou ter rosa do deserto disponível para vocês. Só estou esperando essas bebezinhas aqui, bebê que já tem quase dois anos para florir. São cores top, gente, muito lindas as cores delas. Olha aí, olha aí as nossas rosas do deserto no chão, como estão lindas, olha aí. Olha que belíssimo, gente. A melhor coisa do mundo é a gente estar bem, estar em paz, né, por nós mesmos. E amar o que faz, fazer bem feito, fazer com carinho, fazer com amor, respeitar o nosso semelhante e, acima de tudo, amar a Deus e se amar, gente. Temos que se amar. Se a gente não se amar, não se cuidar, a gente não pode amar o nosso próximo. Porque é muito importante a gente se amar. Olha aí, olha aí que lindeza esse pé de muçayenda. Então, temos que ter amor próprio. Olha o pé de tamarindo doce, gente, como está de frutos. Olha aí, não está linda? Olha aí. Muito linda, adoro essa tamarindo. Ó, o suco dela é maravilhoso, está vendo? Devido à luz já, que o sol já vem saindo aqui amanhã, aí está meio ruim para filmar. Mas olha aí as nossas lindezas, voltando para as nossas lindezas, olha aí. Que perfeição divina, ó. Só Deus sabe fazer isso. Então, Deus faz tornar possível, gente, as coisas impossíveis da nossa vida. Basta você crer, você acreditar. Se você tem vontade, sonha em fazer alguma coisa, né? Mas acha que nunca vai acontecer, nunca pense negativo, só pense positivo. Porque os nossos pensamentos, gente, tem muito poder. O que a gente pensa, o que a gente fala é muito importante. Então, vamos profetizar coisas boas. Aqui eu nunca disse, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer o meu jardim. Eu dizer assim, Senhor, eu vou conseguir, porque eu sou uma guerreira e eu confio em Ti. E está aí hoje, né? Estamos aqui nesse jardim lindo, maravilhoso. É obra divina de Deus. Isso aqui não é minha, é de Deus. Eu apenas sou a jardinheira dEle, eu sempre digo. Então, é muito bom você profetizar o que é bom. Aqui eu estou montando o meu cantinho da paz. Olha aí, a nossa pitibuzinha. Aí eu estou com ozinho armado, né? Aqui no Nordeste, chama de rede. Olha aí, que linda, gente. E aqui são minhas coroas de Cristo gigante, que estão aqui na UTI, né? Que é se recuperando para poder enraizar. E são galhos, né? São mudas, ó, todas para enraizar. Olha aí, que lindas que são. É cuidado com muito amor, gente, muito carinho. E aqui também são roças bebês, né? Do deserto. Olha que folhagem linda. E se adere aqui, Rosinha. Amor, cuidado, né? Muito carinho e um fertilizante muito bom. Eu já estou usando nela já. Olha a floração desta rosa do deserto. Que lindeza que é. Aqui é uma simples de buquê, mas é linda, gente. Olha. As pessoas às vezes dizem assim, Ah, eu só quero rosa do deserto. É dupla, tripla. E eu não, eu amo todas. Porque todas são belíssimas. Olha aqui. Essa aqui, ó, é a nossa gigante de 16 anos. Olha que lindeza. Que espetáculo. Isso é muito prazeroso. Você amar o que faz e você cuidar com amor e carinho e você ver um resultado desse. Isso aqui não tem preço, gente. Eu vou dizer para você a sensação, né? De estar aqui é muito gratificante. Muito mesmo. Olha aqui a roda d'água. Que lindeza. Aqui é uma ponte, chama de Ponte Banguela. Aqui na nossa região. Olha como é lindo daqui. Olha aí. Então, hoje eu estou amanhecendo o dia mostrando, né? Essa linda paisagem é um colírio para os nossos olhos, né? Porque quem não ama a natureza, não ama a si próprio. Olha aqui. É um mini museu, gente. É uma casinha de Itaipo que eu construí para representar mesmo o sertão. E aqui Maria Bonita e Lampião também para representar o sertão. E o índio, né? Que eu não poderia deixar de ter aqui em meu jardim. Olha aí. Quero também mostrar como está o meu pé de pitaia. Que fica em cima da casinha de Itaipo. Olha que lindeza. Está de frutos essa planta. Olha aí. É muito linda. Sem contar que a pitaia, ela é muito rica em nutrientes. Tem muita vitamina, muita. Tem colágeno, muitas coisas mesmo. Vou mostrar aqui um fruto de pertinho para você conhecer a nossa pitaia. E ter a vontade e o desejo de ter uma muda na sua casa. É muito importante, gente. E muito bom. Você pode cultivar até em um vaso. Não tem nenhum problema. Ela também vai produzir. Desde que você saiba, né? Como plantar, como cuidar dela. Está certo? Então, gente. Olha o nosso pezinho de cajá. Que lindeza. Viu? Aqui é uma espécie de cajá mirim. Ela é pequenininha o pé. Mas as cajás são tamanhos normais. Olha aí. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Já está no final da produção. Mas é uma mega produção, gente. Vocês não têm ideia o quanto eu já tirei de cajá desse pé. Já foi para vários lugares. Os visitantes vêm. E aí eu dou para eles degustarem. Eu gosto muito dessa fruta. Ela é uma fruta maravilhosa. Então, é isso aí, gente. Estou aqui compartilhando esse paraíso que é um lugar de encanto. Para mim, é um lugar encantado. Onde tem magia. A magia do amor. A magia da prosperidade. A magia da sabedoria. Onde a gente sente a presença de Deus. Então, se um dia você tiver desejo de vir conhecer esse humilde lugar. Esse lugar simples. Mas você vai ser acolhida com todo amor e carinho, tá bom? Então, beijo no coração. E até a próxima, gente. Beijão. E até a próxima, gente. E até a próxima, gente.